Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, dois recados bem importantes. O primeiro deles é que o canal Superlutas tomou um strike e vai ficar uma semana fora do ar, infelizmente, pelo exato mesmo motivo que eu levei dois strikes há pouco tempo. Vocês lembram bem, né? Enquanto isso, enquanto eles não podem publicar, o Laerte Viana, que, para quem não sabe, foi colunista do site SeixoRound.com.br no passado, criou o seu canal próprio e vai publicar todo dia lá os vídeos normalmente. Então, sigam o canal do Laerte Viana. E o segundo recado é que amanhã, 7h45 da noite, tem a live dos membros. Se você é membro do Register All America, anota aí na sua agenda para você entrar comigo, ao vivo e com o Leandro Batistaca aqui na tela, que a gente trocar aquela ideia de sempre com o sorteio de luvas e camisas do SeixoRound. Beleza? Vamos para a resenha. O QI de luta alto do Henry Serrudo é inquestionável, um dos maiores do esporte. Além de fazer adaptações importantes dentro das lutas, como quando virou o jogo contra Marlon Moraes e Demetrius Johnson, é um excelente professor. Iri Prohaska e Willi Zeng atravessaram o planeta para ter aula com ele. John Jones foi até ele também. E ainda tem um canal no YouTube com excelentes previsões, analisando tintim por tintim de cada luta. Entendam, não é trivial. O que mais vi na vida foi campeão de jiu-jitsu, que era péssimo professor porque não tinha capacidade argumentativa, não era bom de comunicação. Definitivamente, lutar e ensinar não são a mesma coisa. Então, Serrudo, para mim, está naquele seleto grupo dos que fazem os dois, com o Dominic Cruz, Daniel Cormier, Michael Bispo e companhia. E esse cara, logo após ser superado por Aljamão Stanley, ou seja, contra os seus próprios interesses, disse que vê Sean O'Malley batendo o atual campeão dos galos. O motivo é simples, abre aspas. Se o áudio não conseguir a queda, ele estará ferrado. Beleza, concordo com ele, mas aí é aquele velho argumento. Se a minha avó tivesse rodas, eu seria um Chevrolet Onix. É óbvio que o O'Malley, que tem até uma vitória como pugilista profissional, seria favorito numa luta de kickboxing contra o Ressler, até porque é mais alto e tem envergadura superior. A grande questão é se ele consegue, em 25 minutos, negar todas as quedas propostas pelo Funkmaster. Lembrem-se que Piotr Rian defendeu 20 quedas na última luta entre eles e só caiu duas vezes. Isso já foi suficiente para perder. Me parece altamente improvável. Se o próprio Rian botou para baixo o garoto americano seis vezes, tudo indica que o Sterling vai fazer bem pior. Eu, inclusive, não me surpreenderia se víssemos uma reedição de Sterling versus Cody Sanreiga, onde Aljo atravessou o striker como faca na manteiga. Botou para baixo e finalizou em um minuto. Sterling, claro, acredita nisso, abre aspas. Vamos ser honestos aqui. Se eu botei o Serrudo, que é baixo e campeão olímpico, para baixo, o que vou fazer com o O'Malley? Garanto que quando subir lá, vou dobrar aquele homem em dois ainda no primeiro round. O rapaz apelidado de Patati pelo público brasileiro recusou o Tyro Shot, que acabou indo para o Henry Serrudo, por um motivo. Queria trabalhar seis meses inteiros só no wrestling. Então, pode sim ser que a facilidade que o Piotr Rian encontrou já não exista mais. O cara fechou o buraco. Mas o O'Malley, curiosamente, ficou humilde. Está com o pé bem mais no chão do que nas últimas rodadas, porque sabe que o casamento técnico não favorece. Ele, inclusive, reconhece que esse é o primeiro grappler de elite que vai enfrentar no MMA, porque vamos combinar, né? Até aqui os matchmakers só alimentaram o garoto com o striker. Abre achas para o cara no MMA Hour hoje. Estou muito animado para o desafio e acredito que tenha habilidade e a técnica para ir lá chocar o mundo, porque acredito que serei uma zebra enorme. O ponto desse vídeo aqui é imaginar que a minha leitura esteja errada e que a preocupação visionária do Serrudo se concretize. Claro, o O'Malley nocauteando o Sterling, um garoto com o chip da nova geração substituindo um campeão altamente impopular e maçante, seria o sonho molhado do Dana White. O'Malley tem algum potencial para ser, se não o próximo McGregor, o próximo Nate Diaz, alguém que gera receita séria e move o ponteiro da audiência. Se esse cara defender todas as quedas em 25 minutos e vestir o cinturão do UFC, em primeiro lugar teremos festa na direção e, em segundo lugar, na divisão até 61 quilos. Porque todo mundo que perdeu para o Sterling volta à corrida com a possibilidade de fazer a maior bolsa da carreira contra o Patati. Ah, antes de mais nada, não me entendo errado. Acho o O'Malley sinistro. Foi o único aqui da internet que pontuei a luta contra o Piotr Rian para ele. Moleque brabo, grande striker, técnico, muito bom na medição de distância e contundente para a categoria. Não estou aqui mijando no cara, acho apenas que o casamento é péssimo. O lance é que, se vencer, tenham em mente que o próximo casamento provavelmente também será péssimo. Porque vai ser o vencedor de Henry Cerrudo versus o Divac Livili, que deve rolar, já está alinhado, para o mesmo UFC Boston de Sterling versus O'Malley. Ou seja, mais uma luta em que o rapaz da maconha teria que defender quedas por 25 minutos. Ele só tem 28 anos. Com a devida atenção e foco, o que vai ser difícil, porque não param de surgir distrações e oportunidades para ele, dá para melhorar bastante a defesa, de repente não cair no melhor estilo de José Aldo. Mas esse cenário em que o O'Malley para todas as quedas, mantém em pé, nocauteia todo mundo, migra para o peso pena, onde também será relativamente grande, e enche os bolsos do Dana White, como o Conor McGregor virando duplo campeão, é um dos cenários mais fantasiosos que vemos por aí. Ainda não vi nada que sugira isso. Vi coisas no filme Guerra nas Estrelas mais factíveis do que isso. Então sim, ele teve o caminho facilitado, pavimentado por strikers até aqui. E sim, provou que é bom de fato. Mas agora começa uma série de encrencas das quais não tem como fugir. A questão é, vão quebrar o brinquedo, ou ele vai crescer com o fogo da batalha? Tem aquele negócio também, por todo o dinheiro que já acumulou, se começa a perder, pode perder o interesse e a carreira por água abaixo. Então não, não estou tão confiante assim no reinado de Sean O'Malley, se é que um dia ele existirá. Para mim, Aljamão Sterling favorito na proporção de 65 a 35. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o casamento Sterling vs O'Malley? Você acha que ele pode virar um campeão e manter esse cinturão pelo cenário que estamos vendo por aí? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, deixe o joinha, que ajuda a gente a voltar com o engajamento ser recomendado no menu lateral. E se você é membro, não perde a live dos membros amanhã. Você pode ser sorteado, você bate aquele papo com a gente, sempre bem legal, 7h45 da noite ao vivo. Beleza? Não percam também a resenha de ontem, em que eu falei sobre Aljamão Sterling e Dvash Livili, uma amizade tóxica que está fazendo mal para o Georgiano, que vai perder o bonde da história se não mudar de postura. Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.